Aviso aos navegantes, em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Hoje, o nosso programa está na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, para visitar um museu que preserva a memória de uma das figuras mais expressivas do cinema nacional. Quem nasceu depois dos anos 80, é possível que não conheça Márcio Mazarop, um dos maiores atores e diretores de comédia nacional. O eterno Jeca Tatu. Do riso frouxo, andar desengonçado e roupas de caipira. Mazarop estreou na época em que o cinema brasileiro ainda era preto e branco. E enquanto a plateia ria entretida com seus filmes hilários, o tempo passou e o cinema ganhou cores. Durante três décadas, ele fez sucesso tanto na TV quanto nas telonas. Que tal revivermos tudo isso agora? Olá, sejam muito bem-vindos ao Museu Mazarop. O museu começou no início da década de 90, de uma forma bem despretensiosa, colhendo doações de pessoas que tinham trabalhado, que conheceram o Mazarop, expondo esse acervo em um dos cômodos de onde eram os antigos estúdios do cineasta. Hoje, a gente deu início a esse novo conceito de exposição, que vocês vão conhecer agora, por favor. Aqui dentro, tudo é pensado para que a gente entre no clima de um estúdio cinematográfico. As fotos nas paredes imitam fotogramas de filme. Os equipamentos antigos de filmagem dão um certo glamour hollywoodiano. Os cartazes dos filmes produzidos por Mazarop ilustram o imaginário do visitante. O projeto do museu, ele lembra uma lata de filme. Ele tem a ver com esse formato redondo. Agora, o formato do museu internamente, ele foi desenhado para ter uma exposição permanente sobre o Mazarop. E um espaço, um anfiteatro, que pudesse, então, agregar eventos, palestras e também passar os próprios filmes do Mazarop. A ideia de fazer uma homenagem ao Mazarop não foi uma ideia, era quase uma obrigação, né? Que existia, porque aqui foram feitos os filmes do Mazarop. Então, nós tínhamos que manter viva essa memória, esse acessório. Filho de italiano com portuguesa, a Mácio Mazarop nasceu na cidade de São Paulo em 1912. Mas foi em Taubaté que passou sua infância e parte da adolescência. A véia artística foi detectada aos 14 anos, quando entrou para a caravana do Círculo a Paz, onde era assistente do Fakir. Em 1932, montou sua própria companhia de teatro e lotava plateias em todo o estado. Do palco, pulou para a TV Tupi e depois para as telas de cinema de todo o país. Atuou e dirigiu 32 filmes, que falam de religião, política e futebol de uma maneira simples e cheia de humor. Mazarop morreu em 1981, vítima de câncer, aos 69 anos. O museu conta com uma coleção de mais de 20 mil itens que pertenceram ao cineasta. Nesta vitrine, você pode ver vários objetos que foram usados em seus filmes. A gente costuma falar do Mazarop e pensar no caipira, naquele cara simples e tudo mais. Mas o que poucas pessoas sabem é que por trás daquele caipira simples e humilde, tinha um empresário de renome mundial. porque era um cara que fazia muito sucesso no Brasil com o cinema e era conhecido em todos os outros estúdios do mundo como aquele cara do Brasil que saía para comprar equipamento e trazer para o Brasil para montar o que ele mesmo chamava da indústria do cinema brasileiro. Mazarop fundou a Pan Filmes em 1958. Nessa fase, ele alugava equipamentos do estúdio Vera Cruz, um dos primeiros estúdios de cinema do Brasil. A partir daí, passa a produzir e dirigir seus filmes. O primeiro grande sucesso da Pan foram os filmes do Jeca Tatu, um caipira tímido, mas cheio de malícia. E vinha com uma novidade quente. Era em cores. Oi, se você não tirar a bunda dele de dentro da água, você vai secar o rio. Alguns anos depois, Mazarop estoura as bilheterias com o filme O Corintiano. Alguém aí torce para esse time? Vai, Coríntia! Corintiano nato, né? Aquele que vem de baixo, sofrido. E para coroar a trajetória dele, ser corintiano é fenomenal. Veio de baixo, mas chegou lá. No início dos anos 1970, Mazarop já estava milionário e constrói seus próprios estúdios em Taubaté. Em volta da gente aqui, a gente pode ver algumas coisas que fazem parte dessa história. Aqui a gente tem uma câmera que é conhecida como a câmera orelha do Mickey, porque aqui iam os filmes, os negativos, o pessoal tinha uma manivela, o operador, e filmava, e depois era revelado. Aqui atrás a gente tem uma câmera que se chama câmera Mitchell. Essa câmera é 35 milímetros e blimpada. Uma coisa muito legal a respeito disso é o seguinte, o som que fazia um barulho enorme, ele não passava, por isso que a gente chama de blimpado. A Mitchell era uma das melhores e mais caras câmeras da época. Mazarop mandou vir dos Estados Unidos, novinha, na caixa. O Mazarop, ele comprou também, junto com o equipamento dele, esse, a gente chamava de pescoço de girafa. É um microfone que ele servia para uma coisa muito importante, som direto. A maioria dos filmes naquela época eram feitos em estúdio, dublados no próprio estúdio. Mas o Mazarop, ele conseguiu dar um passo adiante nessa cadeia aí de produção cinematográfica aqui no Brasil. Ele gravava os filmes em locação e fazia o som no próprio lugar. Assim, ele ganhava tempo e dinheiro. E dinheiro é uma coisa que o Mazarop ganhou muito, viu? Mazarop foi talvez o único cineasta brasileiro a ficar milionário com o cinema. A verdade é que, além de ter talento, ele tinha também uma visão à frente do seu tempo e um tino para negócios. Receita perfeita para um caipira mudar de vida. Eu acho que a importância que o Mazarop tem na cultura brasileira é muito legal para visitar e conhecer um pouco, ver a quantidade de coisas, de filmes que ele realizou. E aqui a gente tem tanta coisa interessante, né? Olha quanta gente passou por isso, quantas histórias contadas, quanto movimento, quanta arquitetura, quantos animais. Qual o filme do Mazarop que não teve animal? Acho que nenhum. Cavalo, galo, ovelha. Culturas diferentes, sincretismos. E teve uma diferença importante também. O cinema colorido ou o cinema preto e branco. Ele começou nos seus... primeiro até o quinto, sexto filme com película preto e branco, né? O cinema colorido era muito mais caro, muito mais difícil. Até o cinema norte-americano, muito rico, também fez muita película preto e branco, né? Acho que o primeiro filme colorido famoso foi O Vento Levou, de 39, 1939. O Mazarop vai fazer o primeiro filme colorido, de 61, que acho que é a tristeza do Jeca. Sobe o preço do feijão, sobe o preço do arroz. Mas também depois ele voltou, em 64, a fazer preto e branco, porque aí não tem um orçamento adequado, película mais barata. A gente pensa, né? Até hoje o celular faz filme em segundos, colorido, e a gente já põe na rede. Vocês imaginam o que é o 24 quadros por segundo, né? 24 fotografias fixas. Para quem não sabe, o cinema não tem movimento, são fotografias fixas, né? Que passam num segundo, 24 fotogramas. É o nosso cérebro que faz o movimento, que faz o engate entre uma foto e outra. E para fazer essa fotografia, precisa muita química, precisa muita luz. Imagina quanto tempo demora para colonizar um longa-metragem que dura, em média, duas horas. Ah, que ter paciência, viu? É, o Circa é um mundo bem diferente. Você está um amigo, né? Sem importância, não. Mazarop era sucesso instantâneo. E se você é fã de detalhes, esta vitrine com objetos que remetem às produções de Mazarop pode te interessar. Aqui nós temos diversos objetos que foram utilizados por eles, objetos cenográficos. O Mazarop teve histórias em quadrinhos. Aqui a gente tem parte do figurino, as famosas camisas xadrez. O cachimbo, que era utilizado em praticamente todos os filmes. Olha aqui, o roupão usado no filme Nadando em Dinheiro. Para facilitar a produção, quando os filmes de Mazarop eram rodados nos estúdios da Pan Filmes, em Taubaté, parte da equipe era recrutada na própria cidade. Até mesmo os figurantes eram cidadãos taubatianos. Vamos dar uma voltinha na cidade? para ver se a gente acha alguém dessa época? Será que a gente está no caminho certo? Não era esse tipo de figurante que eu queria entrevistar. Nada contra a mimosa. Agora sim estamos no caminho. Olha lá a igreja da praça. Olá, tudo bem? Tudo bem. Me disseram que o senhor trabalhou no filme de Mazarop, é isso mesmo? Trabalhei sim. Trabalhei no filme do Lamparina, trabalhei no filme O Grande Xerife, tudo filmado aqui no bairro do Remédio. Por que que vocês não vão fazer isso lá nas suas casas? Ah, mas a gente tem que ficar o quê? Já. Vai juntar lá, vai e ninguém vem, né? Tem alguma lembrança que o senhor guarda dele? Ah, eu tenho muita lembrança. Um cara assim, humilde, batalhador, inteligente. Na época que a gente comeu uma boia também com ele lá, né? Porque ele fazia o filme e a gente participava e ele mandava dar comida à vontade para o povo. E comia no meio do povo também. Ele não tinha essa, não. Gostou de conhecer mais intimamente um dos maiores cineastas do Brasil? Então fica aí que no próximo bloco tem mais Mazaropi. A gente já volta. Hoje, o Conhecendo Museus está em Taubaté, interior de São Paulo, visitando o Museu Mazaropi, dedicado à memória e preservação do acervo cinematográfico de Amácio Mazaropi. São mais de 20 mil itens entre fotos, objetos, filmes e documentos. Verdadeiras relíquias que recriam o universo dos filmes de um dos maiores cineastas do Brasil. A história do Mazaropi, a descoberta dele, a vontade de trabalhar como artista, começa com ele ainda muito pequenininho. Ele era, devia ter, por volta de seis anos, mais ou menos, quando ele vai assistir a inauguração da estação ferroviária de Tremembé. e ele vai com o avô para a festa, que é uma grande festa, imagina numa cidadezinha, a inauguração da estação do trem. E ele, nesse dia da inauguração, o avô, que era muito festeiro, leva a violinha dele. E embora ele não fosse, não tivesse sido convidado nem nada, mas ele sobe lá e toca a violinha. E o Mazaropi está ao lado do primo dele, que é quem nos conta essa história, e o Mazaropi fica embevecido com aquilo, de ver o avô tocar e um monte de gente chegando. Já tinha visto o avô tocar, mas nunca tinha sentido esse poder de atração. Quando o avô para de tocar, ele olha e fala para o primo, eu quero fazer isso. E Mazaropi atraiu milhares de fãs. Foi um profissional ousado, que revolucionou o cinema e conquistou o Brasil na pele do inesquecível Jeca Tatu. Seu sucesso de bilheteria é prova de que o público aceitou sua maneira de interpretar e sua incrível capacidade de fazer rir. Já dá para você trabalhar. Só se for motorizado. Agora, a pergunta que não quer calar. O Jeca do Mazaropi tem a ver com o Jeca Tatu do escritor Monteiro Lobato? Tem e não tem. Na verdade, a personagem caipira na época em que o Mazaropi passa a trabalhar como ator era uma figura muito em voga. Aqui a gente fala sobre essa influência que a figura do caipira tem, passa a ter na cultura brasileira a partir do final do século XIX. Ele se aproveita de todo esse interesse que havia na época por esse personagem e desenvolve a sua figura do caipira de uma região específica que é a região de São Paulo. Mas que acaba tendo uma simpatia no Brasil todo. Antes de ser o caipira mais famoso do Brasil, Mazaropi trabalhou em circo, rádio e televisão. Mas nos anos 1950, quem tinha TV era a minoria dos brasileiros. Ele jamais teria feito tanto sucesso se não fosse descoberto e levado para as telas de cinema. Aí, quando ele chega aqui na televisão, o senhor Abílio Pereira de Almeida, que era o diretor da Vera Cruz, mandou um bilhete para o Mazaropi e pediu para ele fazer um teste para fazer o filme dele. O Mazaropi fez o teste, passou nesse teste e foi chamado para trabalhar pela Vera Cruz, que era a maior companhia de cinema do Brasil. E passando nesse teste, ele foi fazer o primeiro filme da carreira dele, que foi o Saia da Frente. Com o sucesso desse primeiro filme, ele foi para o segundo filme dele, que foi o Nadando em Dinheiro. Ele sonha que ele fica rico, não sabe o que fazer com o dinheiro, ele enche uma banheira de dinheiro e nada no meio desse dinheiro. do Mazaropi. Aí, o terceiro filme da carreira do Mazaropi foi o Candinho. No Candinho, o Mazaropi aparece como o caipira, o jeca que a gente já conhece dos outros filmes. É a primeira vez que ele aparece no cinema como o caipira. Você não tem vergonha de um galinhão desse tamanho botar um ovo? Mazaropi lançou dezenas de filmes, não só pela Veracruz, mas também por outras produtoras e pela sua própria. A Pan Filmes e ficou famoso por gerar filas e filas nos cinemas de todo o Brasil. Afinal, o cinema cria mitos e Mazaropi foi um deles. Essa é a contribuição que eu dou ao cinema nacional porque eu não vou levar o estudo para o cemitério porque um túmulo daquele tamanho não dá. O legado de Mazaropi ficou para a cultura de nosso país e aqui no museu a gente pode matar a curiosidade sobre seus filmes e personagens. Aqui no Mezanino foram reconstruídos cenários inspirados na obra do artista. Você aí fica à vontade para espiar tudinho. Boa parte do sucesso do Mazaropi e seus filmes inclusive com o público urbano da metrópole da cidade de São Paulo especialmente e talvez do Brasil inteiro é esse contraponto. Os elementos da roça dos elementos primitivos da vida faziam uma química muito interessante porque a gente via um Brasil crescendo há 40, 50 anos atrás na zona metropolitana na industrialização dos anos 50 no êxodo rural e aquele público todo não queria perder esse link esse vínculo com a cultura rural. Então colocando no centro do palco um grande artista lançando um filme por ano durante 30 anos foi uma sacada muito legal muito inteligente dele que se conectou imediatamente na cultura popular na cultura erudita e na classe média alta e baixa todo mundo. com a possibilidade de fazer seus próprios filmes o Mazzaropi tinha toda a liberdade para criar histórias que ele achava que teriam um grande apelo popular e de fato ele consegue isso ele tem um senso uma capacidade de sentir as coisas no momento em que elas aconteciam. Nos filmes dele ele sempre discute a questão da política do país mas não da forma como outros cineastas faziam ou outra área do cinema brasileiro fazia ele fazia isso com humor ele fazia isso com certo sarcasmo no caso do Jack e seu filho preto é a história do preconceito no Brasil Não é só seu também é aqui também do papai 50% de cada um Quer dar mais uma olhadinha na vitrine com objetos de cena e também pessoais do Mazzaropi? Eu quero! Aqui são documentos cópias dos documentos de censura mesmo tratando de temas polêmicos à época o Mazzaropi nunca teve nenhum filme censurado Aqui é o figurino do filme Caipira em Bariloche o primeiro filme que ele fez fora do Brasil e foi quando ele queria ter uma popularidade maior fora Aqui a gente tem as botinas a cartola a camisa bordada à mão com o nome Mazzaropi alguns objetos do circo até também como o megafone o circo foi sempre a grande paixão do Mazzaropi e os objetos também referentes à época que foram doados para o museu a TV filmadora projetor Todas essas coisas que o Mazzaropi fazia tinha uma que tocava ele especialmente que era o que? Era a parte musical Mas o Mazzaropi ele sempre se declarou como um cantor frustrado e não por acaso ele aproveitou a chance que ele era o produtor dos próprios filmes e sempre dava um jeitinho de ter uma parte no filme dele onde ele cantava e como ele também não era bobo nem nada depois saiam as trilhas sonoras com as músicas que ele mesmo cantava Ele gostava de cantar em seus filmes mas também gostava de trazer convidados famosos para incrementar a trilha sonora como Ângela Maria e Agnaldo Raiol O museu disponibiliza alguns clipes desses artistas neste painel Dependendo da sua idade você não conhece o Agnaldo Raiol Eu que já sou um pouco mais antiga lembro bem e pensando nos velhos e nos novos fãs do artista e de cinema o museu desenvolveu este painel interativo o Zootrópio que nos remete ao princípio da imagem em movimento Essa parte da exposição fala do filme Sai da Frente mas ao mesmo tempo traz um Zootrópio que é baseado num equipamento que antecede anterior ao próprio cinema Você gira as pessoas pagavam para entrar em salas onde esse tipo de equipamento existia e que dava as primeiras noções da foto da imagem em movimento Zootrópio ou Zootropo vem do grego zoe vida e tropos roda Por isso é também conhecido como roda da vida Inventado em 1834 pelo relojoeiro inglês William George Horner é composto por um tambor circular com pequenas janelas recortadas Ao gerar o tambor é criada uma ilusão de movimento um super truque de animação Esse equipamento que nós estamos vendo é a reprodução de um olho humano Ele faz exatamente o que o olho humano faz A imagem que a gente vê é o contrário Quem desvira é o cérebro Baseado nessas mesmas ideias é que a gente fez esse painel que conta um pouco do que é essa magia do cinema Ela começa há muito tempo atrás Há mais ou menos 2.300 anos atrás quando Aristóteles já usava para observar os astros o que a gente chama de câmara escura A câmara escura é uma coisa muito simples É uma caixa com orifício que o sujeito aqui iluminado reflete-se por fenômenos da ótica e luz do outro lado da caixa Esse é o princípio da fotografia e que depois vai ser usado no cinema também Ai, quanta emoção é como se eu estivesse voltando ao útero materno gente O meu nome câmera é na verdade uma homenagem à câmara escura Com o tempo essa caixa ela diminui de tamanho e se torna a caixa por exemplo de fotografia Aqui no fundo é posto um filme que grava a imagem de quem está diante da câmera ou da paisagem que estivesse O passar da câmara escura para o cinema acontece com o zootrópio que a gente viu que é uma sequência de imagens que dão a ilusão do movimento Quando criança todo mundo tem aquela brincadeira de fazer o mesmo desenho várias vezes no papel e depois ir girando assim os papéis e você vê uma animação É sempre o mesmo princípio É a mesma coisa o tempo todo Isso é cinema e é assim até hoje Nosso personagem ilustre de hoje a Márcio Mazaropi foi apaixonado por esse universo mágico e graças a ele nos presenteou com um grande legado cultural e artístico Viva o cinema Viva Mazaropi Muito obrigada pela visita espero que tenham gostado Se vocês quiserem saber mais sobre o museu www.museumazaropi.org.br Obrigada e até a próxima E aí você também foi fisgado por Mazaropi e o universo do cinema? Venha conhecer o museu pessoalmente Anota o endereço Tchau pessoal e até o próximo programa Tchau Tchau Música Música